E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. No vídeo de hoje, ó, vamos falar sobre um peixe cujo nome dele é um tanto quanto inusitado, né? Que é o acará bandido. É assim ficou conhecido esse peixe aqui no Brasil. Mas ele tem um outro nome, tá? E o nome dele original, né? O nome científico dele é Guianacara guiai. Então é um nome um pouquinho diferente também, né? Um pouco estranho até pra falar. Porém, ficou aqui popularmente conhecido como acará bandido, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa bandidagem aí, se podemos colocar dentro do aquário ou não, né? E com quais peixes podemos estar aí relacionando essa galera toda junto. Então vamos lá. É um peixe que pode ser encontrado na Amazônia, tá? Olha só que legal. Na Bacia Amazônica e também ele é distribuído em outros cantos, como a Guiana Francesa. Pode ser encontrado em alguns cantos no mundo afora. Mas ele é bem distribuído também aqui no Brasil, na Amazônia. E ele vive numa faixa de pH de 6.4 a 7.2. E temperatura padrão, né? Aquele clima tropical de 24 a 28 graus. Tranquilo. E vocês conseguem mantê-lo aí em aquários a partir de 100 litros. E dá pra vocês manterem em grupinhos de 4, 5 indivíduos. Mas pra aquário de 100 litros, eu já recomendaria apenas eles ali na meia água. No máximo ali alguns peixinhos de fundo, né? Como coridoras, cascudos. Porque é um peixe que cresce ali consideravelmente. Ele pode chegar ali aos seus 5, 6 centímetros. Em alguns casos, ele pode chegar até uns 8 para 9 centímetros. É um peixe que fica até grandinho, né? Na minha opinião, esse peixe ficaria muito bom em aquários de 200 litros, tá? O famoso aquário de 1 metro por 40, 50, né? Então, ficaria muito legal em tamanhos assim. Até porque vocês ali conseguiriam colocar com peixes bem compatíveis. Como a carabandeira, mato grosso, o peixe borboleta, cascudos, coridoras. Daria pra fazer um belo comunitário dentro de um aquário de 200 litros. O uso de 100 litros fica legal também. Mas é aquilo. Eu iria limitar bastante a fauna. Até porque é um peixe que vive bem em grupinhos, como eu falei anteriormente, tá? Pode viver sozinho com outros peixes? Pode, pode sim. Mas ele vive muito melhor em grupos. É onde ele mostra seu comportamento natural mesmo, sabe? E ficaria muito bonito também. Até porque eles possuem um comportamento super legal de ficar ali perto do substrato, cavando, né? E isso é muito legal em grupo, por exemplo. E falando em substrato, eu recomendaria um substrato mais fininho, de areia. Até porque eles ficam fuçando mesmo o substrato. Com um pouquinho ali também de rochas, troncos. Tudo isso pra poder gerar aquele enriquecimento ambiental que esse peixe tanto gosta. Afinal, é um peixe que podemos encontrar na bacia amazônica, né? E bom, por que ele tem esse nome de acará bandido? Ele é tão ruim assim a ponto de ser considerado um bandido? Bom, galera. É um peixe que demonstra aí um comportamento relativamente pacífico. Mas por se tratar de um ciclídeo, ele tem ali seu comportamento mais territorial, como todo bom ciclídeo, né? Mas assim, não é nada assim estrondoso, um animal violento, nada do tipo, não. É um bicho que vai ficar ali no canto dele, nadando, vai demarcar seu território. E em época de acasalamento, provavelmente ele não vai deixar outros peixes entrarem ali no seu espaço, onde ocorreu a desova, né? Então é um comportamento totalmente natural de um ciclídeo. Então, assim, não veria esse peixe como um peixe perigoso pra dentro do aquário. Então, enfim, ganhou esse nome aí por algum motivo. E como a gente pode ver quem é macho e quem é fêmea nessa brincadeira? Bom, é bem simples. Assim como um bom ciclídeo que ele é, geralmente a gente olha logo pelas nadadeiras, né? A dorsal, por exemplo. A parte dorsal do macho geralmente é bem mais comprida, bem mais alongada, mais pontiaguda, né? Ao contrário das fêmeas, que é bem mais reduzido. Sem contar também que o macho, ele fica mais colorido, mais bonitão, até pra poder atrair a atenção das fêmeas. Então não é muito difícil não, mas geralmente vocês conseguem ver quem é macho e quem é fêmea mais ali pra fase adulta. Ou quando começa, né? Mostrar ali sua nadadeira dorsal mais alongada. Isso aí na parte mais jovem pra adulto já é possível começar a ver. E a reprodução, como todo ciclídeo também, galera. Vai ocorrer a desova, geralmente em folhas, troncos, pedras, como todo ciclídeo faz, tá? Então a fêmea vai depositar ali seus ovinhos. São centenas de ovos, tá? São muito ovos mesmo. E o macho vai realizar a fecundação externa. Simples. Assim como todo ciclídeo faz, tá? E leva aí aproximadamente uns quatro dias pra eclosão. E depois os animaizinhos vão começar a nadar, né? Os alevinos. E o pai e a mãe vão cuidar. Eles têm cuidado parental. Então eles vão proteger a sua prole a todo custo dentro de um aquário comunitário, por exemplo. Então tem que tomar cuidado também nessa época. Pra eles não machucarem outros peixes ali dentro do aquário. Porque eles vão ficar bem mais agitados, bem mais violentos. Pode ter com aquário plantado? Claro que pode ter com aquário plantado. Não tem problema nenhum. Inclusive eu recomendaria e muito. Até porque é um peixe muito bonito. Ele tem um contraste bonito com a planta, né? Principalmente as plantas verdes. Até porque ele é meio dourado ali, meio bem bonitão. E isso dá um contraste muito bacana com as plantas. E o substrato, se eu puder recomendar. Eu recomendaria um substrato mais escuro, né? Um pretinho. Porque ficaria lindo pra esse peixe. Muito bonito mesmo. Ou então, um substrato mais clarinho. Mais simulando mesmo o fundo de rio. Pra ficar bonito também. Mas eu iria mais no substrato mais pretinho. Até pra poder realçar ainda mais a coloração desse peixe. Então, fica aí uma dica que eu deixo pra vocês. É um peixe muito legal. Que eu já cogito a pegar já no Ed hoje. Quem sabe no futuro. No momento eu não tô pegando mais peixe. Não é difícil de encontrar esse peixe. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Ele começou a aparecer há mais ou menos um ano e pouco. Ele tava bem sumido. Depois que ele começou a aparecer, ele não sumiu mais. Então, aqui no Rio de Janeiro, ele é muito fácil de encontrar. E ele tá ali aproximadamente entre 30 a 40 reais. Dependendo também do tamanho, né? Eu já vi alguns aí até por 20 reais. Quando são muito pequenininhos ainda. Mas geralmente fica entre 30 a 40 reais. E aí, na cidade de vocês? Tá mais ou menos quanto? Já deixa aí nos comentários. Se tiver aí na cidade de vocês, informem aí o preço. Pra gente poder fazer esse balanço. E ver a diferença de cada estado. É um animal que tem uma expectativa de vida de 4 a 5 anos. Mais ou menos. Então, se vocês cuidarem direitinho. Vocês vão ter bastante sucesso. Vão ter o seu animalzinho aí por um tempo consideravelmente bom. Se tratando de um ciclídeozinho pequeno. Mas dá pra curtir bastante. É um animal onívoro. Vai comer de tudo. Então, pode servir rações. Alguns alimentos vivos, né? Como alguns insetos. Só tem que tomar cuidado também com peixinhos muito pequenos. Porque é aquilo. Se couber na boca, ele vai comer. Ao invés de botar peixinhos pequenos. Evitem pegar aqueles neonzinhos muito pequenininhos. Tentem sempre ir no neon maiorzinho. Já. Aquele neon que não vai caber na boca desse peixe. Na dúvida, podem pegar outros peixes. Tem muitos outros animaizinhos. Muitos outros tetras aí. Que vocês podem estar optando, né? Como o limão, que fica maiorzinho. O pinguim também. Enfim, tem muita opção muito legal. Que vocês podem estar aí misturando. Até mesmo alguns barbos. É possível colocar junto com a cara bandido. Valeu? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já tiveram a cara bandido? Já deixa aqui nos comentários também. Contem um pouquinho a experiência. Que vocês estão tendo. Ou tiveram com esse peixe no passado. Tá? Então, valeu, pessoal. Forte abraço a todos. E até a próxima.